Oi maravilhosas, bem-vindos ao S.S. Xoxobru, que é um quadro novo aqui no canal, que eu resolvi fazer, vou fazer diferente, eu sempre venho com as mesmas coisas. Dessa vez eu inovei, criei um quadro que o nome é S.S. Xoxobru, S.O. S.S. Que o nome é S.S. Xoxobru e nesse quadro vocês vão me mandar perguntas e eu vou dar conselhos, sobretudo da vida, pode ser amoroso, pode ser de vida pessoal, qualquer conselho, é só mandar pra mim que eu respondo a vocês. Será que o meu conselho é bom, gente? Não sabemos. Bora lá, pro primeiro. Eu pedi pra minha equipe separar 10 perguntas, as mais interessantes, assim, do grupo dos fãs que a gente mandou a gente perguntarem e eles separaram. Agora eu nem ouvi, tá? Vai ser a primeira vez aqui junto com vocês. Vamos pra primeira perguntinha. Meu nome é Nicolas, tenho 23 anos, atualmente resíduo em Minas Gerais. Sou um homem transexual e bissexual. A minha história começa 4 anos atrás, no início da minha faculdade, quando eu conheci uma menina no estágio e a gente começou a ficar. E até então, ela era solteira, pelo menos é o que ela dizia pra mim. Porque um dia conversando com ela na 4 da faculdade, o namorado dela parou de carro, desceu do carro e deu um beijo nela na minha frente, eu fiquei sem reação. Ela ficou pedindo desculpa por mensagem, dizendo que depois me explicava e tudo. E aí, ela já tá noida do cara, mas continua me mandando mensagem. Isso já faz 4 anos. Falando que tá confusa, que gosta de mim, se ela largasse pra ficar comigo, eu ficava com ela e tal, mas eu fiquei nem chateado pra situação. Só não sei o que fazer, isso tá se arrastando muito, eu preciso de ajuda. Eu gosto muito dela, mas também fico pensando, né, no início, que foi bem, bem, realmente, gente. O Nicolas falou que ele conheceu a menina há 4 anos atrás e a menina não falou pra ele que tinha um noivo, né? Aí ele descobriu ela beijando o noivo na frente dele, assim. E aí, ela quer saber se ela se separar do noivo, ela fica com ele. Então, Nicolas, meu querido, se ela fez isso com o noivo dela, você acha que ela não faz isso com você, não? Só uma pergunta. Bom, se fosse eu, eu não daria ideia. Porque a pessoa é noiva, pra começar. A pessoa já tem um noivo. E por que ela tá tendo um noivo de papinho com você? Acho que não é bacana. E assim, o que começa errado, termina errado. Não tem futuro. Então, é melhor você caçar outra pessoa, né, gente? Um daí tá em um mundão tão grande, não sei quantas trilhões de pessoas. Pô, você não vai encontrar matéria da sua laranja. Não foi dessa vez. Ó, se eu fosse você, ó, caia fora dessa. Segunda pergunta. Vamos lá ouvir. Mas eu tenho uma história minha, que é assim. Eu fui sair com o boy, né, e ele falou assim, Ah, eu vou te levar no lugar bacana, tudo, sem preconceito. Mas ele me levou do rei do pastel, ali no tatuapê. Falei, ah, beleza, vamos. Chegando lá, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Daí, eu falei assim, Ah, eu não tô querendo comer e tal, né? E fingi que não tava com fome, mas tava morrendo de fome. Aí, de repente, ele compra dois pastéis enormes. Meu de nós, é que um pastéis. Eu olho e falo, opa, é um pra mim, né? Gente, ele comeu um, comeu o outro. No finalzinho, ele olhou assim pra mim, Você tá com fome? Você quer um pedaço? Eu olhei assim, Não, eu tô com fome, não. Tô aqui só pra ter passagem. Depois disso, eu não saí mais com ele. Gente, nossa, primeiro assim, Por que você ficou com vergonha de falar que tava com fome? Gente, tô normal, tô de fome. Tá, tô com fome, sim, quero comer um pastelzinho, sim. Não tem problema nenhum, nenhum. Se fosse comigo, eu ia falar assim, Você pode dar um pedacinho no seu pastel, né? Porque, gente, dois, E não me dá um pedacinho, só me oferece no final. Você tá louca, não? Tem que oferecer no início. Não tinha nem que oferecer. Tinha que já chegar com o pastel que toma. Educação, né, gente? Enfim, né? Na próxima vez que você for sair com alguém, com um boy, Você não fique com vergonha de falar que tá com fome. Porque estar com fome é a mesma coisa mais normal do universo. Meu nome é Ludmilla. A minha história é que, depois de anos, Eu reencontrei minha professora. Só que eu não poderia imaginar que eu ficaria com a filha dela. Que também chama Ludmilla. E hoje, a gente namora. A mãe dela sabe, assim, finge que não sabe. Minha avó, que me cria, finge que não sabe, mas sabe. E as pessoas apoiam, né? Bom, ela não gostava de pagode. Aprendeu a gostar. A gente ia escutando o nome Aná e Silvio. Arrasou, Silvio. Hoje, a gente tem uma relação de três meses. E namorando escondido. Até poder contar pra mãe dela e eu contar pra minha, né? Então é uma loucura. Primeiro de tudo, parabéns pelo amor de vocês. Parabéns pela coragem de viver o amor de vocês. E segundo, é que vocês batalhem bastante pra vocês terem a independência financeira de vocês e não precisar da aprovação de ninguém pra poder viver o amor de vocês. E é isso. Ouçam bastante no meu análise. Sejam bastante felizes. Beijinhos. E eu quero saber o final da sua história, hein? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Próxima. Oi, Bru. Meu nome é Maria. Eu tenho 17 anos. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra você. Eu tô há quase um ano em um relacionamento homoafetivo. E assim, foi uma das melhores escolhas da minha vida. apesar de tudo, de tudo que a gente passa, de todas as dificuldades em relação aos meus pais, porque eles são bem conservadores e preconceituosos. A gente nunca desistiu uma da outra. Nunca passou a minha cabeça em terminar, apesar das dificuldades. E hoje a gente vive esse amor lindo, apesar da distância. Eu fiz ela uma grande fã de Lugim e do Bruno, então a gente sempre maratou nos vídeos da Bru. Então eu não teria oportunidade melhor do que essa pra fazer uma menina de coração pra ela, né? Eu quero que ela saiba que ela é a mulher da minha vida, que eu quero viver a minha vida inteira com ela. Eu tenho sonhos, eu tenho planos com ela. E cara, é isso. Amor, eu te amo muito. Eu sou completamente apaixonada por você, minha gata. Beijo. Tia muito. Que coisa mais linda, gente. Você quer fazer chorar, né? Que assim, tá sendo surpresa pra mim também. Eu não ouvi nada antes. E eu tô assim, de cara, chocada. Que coisa mais linda, gente. Olha, o mesmo conselho que eu dei ao anterior, vou dar pra vocês também. Eu sei que é difícil, né? Eu não passei por isso, graças a Deus. Mas assim, eu sei o quanto é difícil quando os pais não aceitam. Enfim, mas assim, não desiste. Muita força. O amor de vocês parece ser lindo. Só pelo jeito que você... Só a voz falando, eu já consigo sentir. Então é isso, meninas. Beijo, boa sorte, gente. Vocês estão aqui, ó. Abençoadas pela... Pela Brumila. Receberam a benção, Brumila. Vai dar certo. Vamos pro próximo. Oi, Bru. Eu sou a Cris. E eu gostaria de um conselho. Bru, eu fico com a minha amiga já faz um tempo. Eu já gostei dela um tempo. E ela já gostou de mim. Mas eu não quero nada sério com ela. Eu quero só ficar ficando mesmo. E eu queria saber como eu falo isso pra ela. Porque como a gente é amiga, eu tenho medo de magoar os sentimentos dela. Vai magoar? Help me. Vai magoar? Certeza. Só se ela for muito desapegada, que não vai magoar. Então, eu acho que a base de qualquer relacionamento, seja amizade, seja namoro, seja qualquer que for, é a sinceridade, né? Se você não for sincera com a pessoa, não vai rolar. Então... É muito chato você ficar com uma pessoa só por pena, né? Isso é bem feio. Por medo de não saber como terminar, como dar uma pausa, cadê um postulado. Pra mim, pode doer. A verdade pode doer, mas eu prefiro ouvir a verdade do que ficar sendo enganada e ficar alimentando uma coisa que não vai ter futuro. Então, o meu conselho que eu dou pra você é o seguinte. Fale a verdade, por favor. Que ela não merece. Só seja verdadeira. Se abalar a amizade, pelo menos você foi verdadeira. Ela não ficou mentindo, ia na cara durando a triste da Mona. Pelo amor de Deus. Para com isso, que você é feio. Essa parte eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Então, ó. Seja verdadeira. Vai lá, fala a verdade. Fala assim, ó. Quer continuar a amizade? Beleza. Se não fizer, vou respeitar também. Então, vê o que é ela. Deixa ela decidir o que é que ela quer pra vida dela, né? Próximo. Tô bem à vontade. Vocês estão vendo, né? Que eu tô deitada no sofá aqui. Meu cinema bem de boas. Só ouvindo vocês. Vamos pro próximo. Bom dia. Eu me chamo Lúcia de Macapá. Sou intersexual. O que é isso? Eu gosto de uma menina. A menina diz também que gosta de mim. Mas quando eu tô perto da família dela, do amigo dela, dos amigos dela, ela se afasta. Não fica perto. Por que será? Será que ela tem vergonha por ser intersexual ou por o fato que ela não gosta totalmente do jeito que eu gosto? Gente, calma aí rapidinho. Deixa eu só dar um Google aqui porque eu não sei o que é intersexual. São pessoas que não têm sexo definido, né? Ah, entendi. É, eu acho que pode ser também pelo fato de, sei lá, os pais dela aceitam isso? É de boa? Como que eles lidam com isso? De repente é só medo dos pais descobrirem, né? E não vergonha de você. É... Então, se eu fosse você, eu perguntava pra ela o que que tava acontecendo. Porque se for realmente isso, esse lance de ter vergonha, meu amor, mete o pé. Sabe por quê? Porque, é... Ninguém merece estar com alguém do seu lado que tenha vergonha de você. Você tem que ter alguém do seu lado que você sente orgulho de estar do lado daquela pessoa. Então, se for realmente esse o caso de ter vergonha, sai dessa voando. Mas se for só o caso de ter medo dos pais vê-lo, de alguém desconfiar de algo e contar pros pais, enfim, se for nessa linha de raciocínio, aí vocês podem conversar de um jeito que nenhuma das duas fiquem, assim, chateadas, né? Que as duas consigam se entender e se encaixar direito e equilibrar ali um pouquinho. Oi, Bruna. Oi. Qual conselho você daria se estivesse gostando de uma pessoa a um nível de querer ela com você, de sonhar, de criar uma fit na sua mente, uma fit? de ter ciúme dela do coração acelerar. Opa, tá. E parecer que o mundo para quando você tá com ela, mas essa pessoa está em um relacionamento aberto. Então, eu não sei se eu arrisco, se eu tento esquecer, ou se eu estou apenas me iludindo. E... é isso. Enfim, se a pessoa souber que você sente esse amor todo e não mexer uma palha pra ficar com você, guia, doida. Mas, se a pessoa não sabe que você ama ela esse tanto, né, é só você falar a verdade, gente. Eu nunca fui de sentir vergonha de expor o que eu sinto. Se eu amo, eu falo, eu amo. Se eu odeio, eu falo, eu odeio. Eu nunca deixei de falar com vergonha do que as pessoas vão achar. Pra mim, foda-se. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Eu sempre fui muito sincera em relação aos meus sentimentos com as pessoas que eu me relaciono. eu já me relacionei. Então, se a pessoa não sabe que você sente tudo pra ela, chega e conversa. Porque vai que vocês consigam entrar no consenso e as duas fiquem juntas. Só vai saber se você tentar, né? Se você ficar assim só sentindo com você mesma, você não vai saber se vai dar certo ou não. Então, arrisque. Em relação a esse negócio de relacionamento aberto, isso tudo pode ser conversado, gente. Uma coisa que funciona pra A, não funciona pra B. E aí, vai da pessoa entender, né? Oi, Bru. Então, eu comecei a me relacionar com a menina do meu serviço e ela é do mesmo setor que eu. Mas eu deixei bem claro que ela não queria nada sério. E assim foi. A gente foi ficando. Mas ela começou a ter umas crises de estômage necessárias e agiu de uma forma que foi bem desagradável em algumas situações. E uma outra menina voltou pra empresa, que é a bombeira da empresa. E que bombeira? Meu Deus! Ela voltou a trabalhar na empresa e a gente já tinha um contato e a gente sempre quis ficar. Acabou que a gente começou a ficar e eu nunca quis nada sério com nenhuma das duas. Sempre achei claro que eu não ia ficar sério com ninguém. Desgarrada da vida, né? E o que aconteceu é que começou a entrar uma confusão de sentimentos em relação à bombeira. E agora eu tô meio confusa e as duas estão no meu pé querendo algo sério. Tá boa! As duas querem algo sério e você não quer nada com nada, né? Então, esse tipo de conselho que eu vou dar eu já dei antes. Eu acho que você deve ser sincera com as duas. Esconder, ficar enganando a pessoa que você tá se relacionando com o filho. Eu sei que você tá falando que não quer nada sério, já deixou isso claro com as duas, que não quer nada sério. Mas se você tá vendo que tá indo pro caminho, avançando, cada vez mais o sentimento dela tá avançando, você precisa cortar isso. Se você não cortar, continuar dando ideia, continuar dando atenção, continuar alimentando esse sentimento de ambas, isso só vai dar merda. As duas vão querer, as duas vão continuar querendo coisa sério com você e você querendo só beijar as duas, né? Eu acho que eu sei o que você tá querendo. Você tá querendo pegar as duas, ficar de boa com as duas, não querer escolher uma ou outra. Será? Hum, não sei. Mas enfim, né? Então, seja sincera com as duas. Você gosta mais do quê? Da bombeira ou da outra? Se você gosta mais da bombeira, você termina com a outra, esquece a outra e fica com a bombeira. Agora, se você gostar mais da outra, você tem que ir com a bombeira e fica com a outra, entendeu? Seja sincera com as duas. E se as duas quiser pegar e ficar de trisal, fica as três. Por que você não conversa com a outra? Fica as três. Já pensou nisso? Pode ser também não aceito. Próximo! Gente, eu tô amando dar conselho pra vocês. Tô adorando. Não sei se não tá usando um bom conselho não, né? Mas assim, tô me esforçando. E eu amo saber essas histórias, sabe? De relacionamento de quem fica com quem e não sei quem aceita ir. Meu Deus, é um amor difícil. Eu amo ouvir esse tipo de relatos. Tô amando conhecer vocês. Meu nome é Daniele. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 30 anos. Trimidade. É... A minha história é assim, eu tive um câncer no colo do útero e quando eu tava fazendo tratamento, você me ajudou muito. Você foi muito luz na minha vida porque as palavras que você falava, as coisas que você falava no seu Instagram, aquilo me levantava muito, muito mesmo. Aí, quando eu tava fazendo tratamento, que era um... uns dois meses, eu via muito os seus vídeos no YouTube, eu colocava no celular e aquilo ia me dando muita força, muita esperança. E hoje em dia, eu estou curada e eu quero vir aqui te agradecer por tudo que você me ajudou no meu tratamento. Muito obrigada, você é luz. Apenas calma? Gente, não tenho palavras pra... Eu não sei nem o que falar. Gente, que incrível. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Miga, eu tô sem palavras. Eu tô chocada. Sabe por quê? Porque a gente fica horas aqui trabalhando, sabe, na frente da câmera, já fica meio que no automático e a gente não tem noção do quanto isso pode influenciar na vida das pessoas, do quanto isso pode tocar em alguém. Então, assim, eu tô muito chocada, muito feliz. É... E graças a Deus que você foi curada. Minha mãe também teve câncer no colo blútero. Eu sei o quanto essa doença é difícil, né? Minha mãe já teve dois cânceres. E eu sei o quanto é difícil ter o diagnóstico e conviver com essa doença. Então... Nossa, saber que eu pude contribuir, nem que seja um pouquinho, pra sua cura. Ai, meu Deus do céu. Gratidão eterna, Deus. Nossa, tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo de ouvir isso. Deu até um... Sabe, serve muito de combustível esses relatos que vocês fazem em relações. Nossa, eu tô muito feliz, sério. Nunca imaginei. Meu Deus. Vamos pro próximo. E o último, gente. Oi, Bruna. Eu não tenho uma história pra contar, mas... É... Eu tô gostando de um menino. A gente fica, só que eu não sei falar pra ele que eu tô gostando dele. Gente, o cara fica com o doido de falar, eu gosto de você. isso não é vergonha não, tá? Vergonha é você esconder o que você sente. Se você acha que é assim, que vocês estão num nível que já pode trocar esses tipos de palavras, chega e fala, gente. Não tem vergonha nenhuma, não. Vergonha é matar, roubar, destruir, não. Você não tá fazendo nada disso. Você tá sendo... Apenas sendo sincero com os seus sentimentos. Então chega e fala. Tá perdendo tempo. E, gente, olha só. Já acabei aqui de ouvir todos os relatos. Assim, primeiro episódio desse quadro é o S.S. Xochobru e vocês estão... Aqui é metade das pessoas falando que tem vergonha de falar o que sente. Pô, parando, tá? O próximo... A próxima vez que eu vier aqui ouvir o relato de vocês, eu quero ver, meu amor. Vocês, ó, grandonas. Não quero ninguém com vergonha de falar que está... Ai, tô com vergonha de falar o que eu sinto. Tô... Não. Chega de vergonha. Para com isso. Não quero. Minhas filhas, não. Não quero que minha filha seja assim, não. Bora parando. Tá amando? Fala que tá amando. Tá odiando? Fala que tá odiando. Tá triste? Fala que tá triste. Não gostou de uma atitude da pessoa? Chega na pessoa e fala para de ficar escondendo. Não quero vocês fazendo isso. Tá? Então, gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do quadro SES Xochobru. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito bom ouvir a voz de vocês contando essas histórias. Eu amei. E eu espero vocês no próximo SES Xochobru. Tchau. Tchau.